A partir de agora pela TV Zoom, estamos chegando com mais uma edição inédita deste programa que está há mais de sete anos no ar, que vem te informar e te entreter sempre às segundas-feiras, princípio de semana, e também poder te agregar de alguma maneira aqui pela TV Zoom, canal 10. Pela segunda vez, estou trazendo Alex. Ele é colecionador e, claro, ele é vascaíno. Então, obviamente, ele coleciona objetos relacionados ao seu time do coração, que é o Vasco da Gama. Só que o Alex não veio falar das suas coleções apenas. Ele já esteve aqui em 2014 falando, mostrando o que ele coleciona, o que ele ganha de vascaíno. O fato dele ser colecionador é que ele está levando o nome de Nova Friburgo para os estados brasileiros. Alex, muito obrigado por ter vindo. Fiz essa apresentação longa, mas eu tinha que falar a respeito desse trabalho, porque não deixa de ser um trabalho que você faz. Você agora já está sendo reconhecido no país inteiro com o trabalho que você faz em colecionar objetos do Vasco da Gama. Me conta como os primeiros contatos começaram a chegar. Foi através de redes sociais? Olá, Gustavo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi sim, foi através das redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. As pessoas começaram a ver. Aí já começaram a entrar em contato comigo. Como é que eu podia mandar material deles para Friburgo, presente. E também começou a aparecer nos estádios, nos jogos do Vasco. A primeira aparição no estádio foi no jogo Vasco e Boa Vista, lá em Cariacica. Eu estava até em casa vendo o jogo, de repente aparece um cartaz lá no estádio, mandando um abraço para mim, mandando um abraço para Friburgo. Aí o telefone lá de casa também não parou de tocar. Aí de lá para cá começa a aparecer cartaz de todas as cidades, todas as cidades do Brasil todo. E Friburgo já começou a ser reconhecida, já era conhecida, já passou a ser mais conhecida ainda. Quando o cartaz apareceu, foi transmissão na Globo? Foi no Premiere. Foi no Premiere? Foi no Premiere. Foi no Premiere. Eu estava em casa e de repente apareceu um cartaz mandando um abraço para mim, para Friburgo. Eu tomei até um susto, começaram a ligar lá para casa. Você está vendo o jogo? Eu falei, o rapaz está aparecendo um cartaz para você ali. Aí apareceu ali em Cariacica, depois foi aparecer lá em Manaus. Dois cartazes de Manaus. Dois cartazes de Manaus. É, um jogo do Flamengo, Vasco e outro do Fluminense e Vasco. Ah, tá, pensei que era no mesmo jogo. Não, não. Jogos diferentes, né? E começou a aparecer Manaus, São Paulo, Brasília, entendeu? Que mandam pelo Face, né? Entendi. Alex, me diga uma coisa. Você lembra da sua reação quando você viu o cartaz? Dizendo, Alex, colecionador, um abraço. Aqui é de Cariacica. Pô, eu fiquei muito feliz, cara. Porque a pessoa normalmente fica com o cartaz aberto. Isso aí, a câmera, né? Erguido, né? É, eu fiquei muito feliz, né? Fiquei feliz por uma coisa, né? Aparecer meu nome, que eu sou colecionador, né? Sim. E falando da meu nome de Friburgo, né? Divulgando o nome de Friburgo, né? Às vezes tem vascaínos que às vezes mandam mensagem para mim. Pô, se eu conheci a cidade em Friburgo, tem como você abrir o espaço para a gente ver, entendeu? Aí eu, claro, respondo que não tem como, né? Fica dentro da minha casa, não tem um espaço, né? Mas muitos vascaínos falam, posso ir, se eu for a Friburgo, conhecer a cidade de Friburgo, eu tenho como aí conhecer, ir aí te conhecer, conhecer seu acervo. Infelizmente, falo, infelizmente, não. Você não acha que você precisa ter um acervo, ter um espaço seu para você colocar toda a sua coleção? Porque você tem de bóton, camisa, livro, foto... Um espaço maior, né? É um espaço... É, seria bom. Porque é uma forma dos vascaínos do país inteiro vir à cidade. Vir à cidade, isso aí, muitos me perguntam por isso, mas infelizmente não tem. Até porque eu consegui junto, eu e um outro colecionador aqui no Rogério, nós conseguimos junto a um vereador aqui em Friburgo... Rogério Albertini, que já veio aqui. Isso, nós... Também duas vezes. Dois vezes. Nós conversei com ele, ele falou, é uma boa ideia. Aí nós, eu e ele conversamos, fomos a um vereador, e esse vereador topou a ideia. E hoje, Friburgo, se eu não me engano, é a única cidade no interior do Rio e no Brasil que tem o dia do colecionador, entendeu? Friburgo tem seu dia de colecionador. Qual é o dia do colecionador? Dia 18 de abril. 18 de abril. Muitos colecionadores aqui em Friburgo não sabem, entendeu? Mas tem o dia do colecionador. Eu e o Rogério conseguimos junto a um vereador aqui em Friburgo. Então a Câmara de Vereadores aprovou a data 18 de abril... Como lei. Como uma lei. Isso, isso aí. Muitos colecionadores aqui em Friburgo. Infelizmente, Friburgo é muito ainda, muito devagar em termos de colecionador, entendeu? Perto de outras cidades que eu acompanho, que eu converso, né? Como eu já fui convidado a ir a campus, a ir no Rio, no Tijuca, a participar de encontros, entendeu? Representando Friburgo. Infelizmente, Friburgo ainda é muito devagar nesse termo de colecionar, entendeu? Perto de outras cidades no Brasil. Alex, no Decor, voltando aqui o assunto e voltando ao fato de você, de repente, você se deparar no Premiere para o país inteiro. Isso te... a partir daí o telefone da sua casa começou a disparar. Começou a tocar celular. E você... e a segunda vez, quando você viu, foi o quê? Transmissão pelo Premiere também? Foi em canal aberto? Olha, a segunda vez, essa aí, essa pessoa, ela... ela tirou uma foto, né? Ela estava no estádio, ela tirou uma foto. Aí chegou assim no meu... chegou no meu Facebook. Falei, pô, que foto é essa? Aí que eu fui ver que essa pessoa estava no estádio, entendeu? Sendo que eu já recebi uma mensagem, né? Conversei com outro vascaíno, que ele perguntou se eu estava vendo a RedeTV. Falei, não, eu não acompanho o jogo pela RedeTV, né? Viu pelo Premiere. Ela falou assim, não, porque eu vi aqui um cartaz, entendeu? Eu vi um cartaz aqui que apareceu um cartaz pedindo uma camisa a você, entendeu? No jogo no Vasco e... Vasco... Acho que foi em Cariacep também. Foi Vasco e Atlético Goianiense. Eu falei, não, não estou vendo. Ele falou, pô, bota lá na RedeTV. Aí quando eu botei, já não estava lá. Ele falou, mas apareceu. Eu vou tentar procurar no YouTube aqui para um cartaz que apareceu lá me pedindo uma camisa, entendeu? No jogo também. E como que você atende essas pessoas que pedem camisa? Quer dizer, é da sua coleção. Você não vai desfazer das suas camisas. Eu peço desculpas às pessoas, mas... Isso é meu, não tem como, né? Não tem como. Até porque tem outra coisa também. Por favor, não insista. Como você está falando em divulgar o nome de Friburgo, né? No jogo Vasco e CRP, uma rádio lá de Maceió, eu estava dando uma entrevista para uma rádio lá em Maceió, antes do jogo Vasco e CRP, entendeu? Eles procuravam um torcedor... Você foi a Maceió assistir o jogo? Não. A rádio entrou em contato comigo e eu dei uma entrevista para a rádio lá em Maceió, entendeu? Antes do jogo entre Vasco e CRP, né? Era um torcedor do CRP e um torcedor que do Rio escolheram a mim para dar essa entrevista lá para eles, entendeu? Eu estava falando para a Maceió, falando o nome de Friburgo, falando sobre a minha coleção, divulgando mais o nome de Friburgo ainda. É, porque vem, no caso, vem seu trabalho de colecionar casado com o nome da cidade. Isso aí. Vai uma coisa andando junto. Duas rádios mais ouvidas lá em Maceió, entendeu? Então, até teve o Vasco e me mandou, falou, ó, estou ouvindo aqui, cara, eu ouvi você aqui, entendeu? Mandou por mim que eu tenho ele no Face. Ou seja, os vascaínos inteiros são ligados. São todos, principalmente no Face. Que impressionante. Principalmente no Face. É, porque o Facebook acaba sendo a maior rede social, a rede social mais acessada. Sim, Face, né? E no YouTube também, entendeu? Tem várias matérias, né? Até aquela matéria, né? Que eu até falei com você, né? Que tinha uma menina lá em Goiás, né? Ah, estou vendo a matéria seu. Você me falou, eu lembro. Entendeu? Estou começando, vou compartilhar aqui, jogar para a minha rede social também. E era a matéria nossa aqui de 2014. Ah, o programa. O programa nosso aqui, entendeu? É verdade. Lembro, foi você que li. Ela lá em Goiânia, ela falou assim, não, eu já vi você pelo YouTube aqui. Entrou em contato comigo pelo Face. Ah, pô, estou vendo pelo YouTube. Que agora os vascaínos do país inteiro vão poder acessar o aplicativo da TV Zoom pelo tablet, pelo celular. Com certeza. Ou, ou então assistir o programa pelo canal da TV Zoom no YouTube. Tem, então, a opção é que não falta. Com certeza. E muitos netos em contato comigo, como você mesmo falou, né? Pé de camisa, infelizmente não tem como. Você não vai se desfazer? Não. Você não vai cometer esta loucura de começar a se desfazer? Não, não tem como. Alex, você disse que os vascaínos do país inteiro, eles te mandam presentes. Sim. Ou seja, a sua coleção vai tomando um ritmo. Porque os vascaínos vão te apoiando. Sim. O que dentro da sua coleção, você já... Claro, você deve tirar algum momento, você para, fica assim, observando sua coleção toda. O que você ainda não tem relacionado ao Vasco da Gama? É difícil, sim. É difícil. É difícil. É difícil, porque são mil... São mil duzentos e quinze itens, né? Então... Quando você esteve aqui, estava beliscando. Se não passou de mil, já estava beliscando... Acho que era mil cento e pouco, não era? Era assim. Era alguma coisa assim. Mil cento e pouco, é isso mesmo. Hoje são mil duzentos e quinze. Entendeu? Quando eu vim aqui, eu já tinha chegado a mil itens. Foi até o Rogério que deu. Foi. Foi, é verdade. É verdade. Então, hoje eu estou com mil duzentos e quinze itens, né? Então, é muito difícil você falar uma coisa que você não tem. Sempre, sempre falta, né? Você nunca tem, mas hoje é muito difícil. Muito difícil, muito difícil. É até difícil falar, porque... Uma camisa, pode ser uma camisa. Boné, boné. Eu tenho uma camisa, uma camisa ainda que eu não tenho ainda. Mas, se Deus quiser, eu vou ter ainda uma camisa da... Uma propaganda Três Berrios, que nem existe mais, né? De 87. Essa é uma camisa ainda que eu... Uma camisa de trinta anos atrás. É, eu já estou olhando já no Face, entendeu? Então, já vi uma já. Então, pode ser uma que eu não tenho ainda. Entre cento e dezoito camisas, é uma que eu não tenho. Cento e dezoito camisas... De sete e dezoito camisas. E todas as cento e dezoito camisas, elas... Quer dizer, todas, elas partem de que ano? O quê? De 2016 para trás? Quer dizer, óbvio que é de 2016 para trás, mas... De 2016 até que ano? Eu comecei com uma camisa de 92, entendeu? Camisa de 92, no caso, eu comecei... Ela era de 92, mas eu comecei a colecionar a partir de 98 para 2000, entendeu? Eu tenho essa camisa. Então, dali de lá para cá, eu comecei a colecionar na Record Jornal, entendeu? Tudo. Ah, é verdade. Eu comecei... Eu falei, não vou colecionar só camisa, entendeu? E tem muitos colecionadores porque é só camisa. Eu falei, não vou focar só em camisa. Eu vou... Como o Vasco, não tem só camisa. Meu foco como colecionador. Por isso que hoje... Se você é colecionador, você vai abarcando tudo. Isso. Por isso que hoje eu sou ainda... Sou considerado um dos maiores colecionadores do Vasco da região serrana em termos de itens, entendeu? Porque eu não sou só camisa. Eu sou vários itens. Porque determinados colecionadores são focados apenas num item só. O item. Como é que eu estava te falando, não te cortava. Aí fica muito limitado. Você não acha que perde a graça? De? Assim, só ficar preso num determinado item. Isso aí. Ah, você pôr, chaveiro. Eu vou colecionar só chaveiro do Vasco. Isso aí. Eu pensei assim. Foi isso que eu pensei. Até porque, quando eu sou convidado a participar de encontros, né? Como eu fui convidado a participar de encontros em campos, no Tijuca Tênis Clube, eu logo já falei, olha, eu não sou só de camisa, cara. Vocês vão ter que abrir uma exceção para mim, porque eu não vou levar só camisa. Eu não sou colecionador só de camisa. Eu tenho camisa, mas eu tenho vários outros itens. Aí a gente fala, não, pode vir. Você vai, abre uma exceção para você, você pode trazer outros itens sem ser camisa. Entendeu? Porque muitos colecionadores que vão para esses encontros é só camisa. Na primeira vez que você esteve aqui, há três anos atrás, porque já que eu tomo 17, são três anos que você esteve aqui. Você montou uma gama. Inclusive, claro, as camisas vieram. Mas eu lembro que tinha as camisas, os bótons, livros. Livros. Tinha aquele... Fita cassete, né? Fita cassete. Eu não lembro se tinha postal também, mas tinha alguma coisa... Não lembro. Mas tinha uma gama de coisas. E é bacana isso. É, porque... Só reafirmando o que eu falei anteriormente, você não fica preso só a um determinado item. Te abre várias possibilidades. Isso aí, porque... É o que eu te falei, tem conciliador que só coleciona camisa. São vários, né? Só coleciona camisa. Eu falei, eu não vou focar só em camisa, entendeu? O Vasco não vive só de camisa, claro. Tem um monte de camisa. Foca em camisa. Mas eu não foco só em camisa. O Vasco tem outros itens. Eu falei, então eu vou focar em outros itens. Como recorte de jornal, entendeu? Que muitos não recortam. Chega daqui a 20 anos, para você ver uma reportagem em um jornal, você vai ter que ir no YouTube, né? Eu tenho lá aquele recorte de jornal. E agora o YouTube vai te ajudar bastante. É. Isso aí. Muito bem, a entrevista está terminando o primeiro bloco. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu estou recebendo o Alex, que é colecionador de itens do Clube Carioca Vasco da Gama. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar. Já, já. Nos aguardem. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousado Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousado Outono. O melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Chegamos para o segundo e último bloco do Entrevistas e vamos continuar aqui o programa. Eu vou começar a mostrar. Alex, aqui nessa pasta tem aqui o símbolo do Vasco. Nessa pasta aqui tem os torcedores vascaínos mandando as mensagens para você. Isso aí. Mas a maioria dessas mensagens, olha só. Aqui está. Olha que beleza. Isso aí. O símbolo do Vasco. Meus avós paternos eram vascaínos. José Francisco Mouta e Maria Cecília Werneck Mouta. Eles eram vascaínos. Espera aí, deixa eu... Para não ser tão egoísta, eu vou mostrar para os amigos, telespectadores. Olha só. Está bom? Esse... Teresina. Teresina. Ah, é. Estou vendo aqui. Aqui é o apresentador burro. Não viu. E esse garotinho aí é lá de Nova Venésia. Nova Venésia... Espírito Santo. Espírito Santo. Temos aqui Aurelina Gomes, Santa Cruz, Pernambuco. Olha só. Santa Cruz, Pernambuco. Não sei nem onde fica. É Pernambuco. Pernambuco. Está escrito aqui. A cidade... Pernambuco. Não, estou dizendo. A cidade, não sei nem onde... Ah, está. A localização... É, deve ser uma... Pode ser sertão. Isso. Olha só. Olha, você saiu na coluna do Luiz Antônio Dias, no A Voz da Serra. Foi pela matéria da... Pela repórter. Que saiu falando da senhora que apareceu no estádio, né? No Premiere. Olha só, você tem a Péu Figueiredo do Pará. Pará. Gente... Tem até... Parna... Meu pai conhece. Parnaíba. Piauí. Piauí. Um piauiense. Ah, essa aqui é a foto que você falou. Essa foto aqui, ó. Em Manaus. Aqui de Manaus. Olha só. Só deixa eu ajeitar, porque... Olha só. E esse rapaz aqui, eu, Léo Mascão, lá de Curicica... Ah, Curicica e Rio de Janeiro. É. Tudo bem. Esse aqui, o Alex, peraí, olha só. Você me falou, nessa fotografia aqui, quem é o ex-jogador do Vasco? Esse aqui da esquerda? Não, ele... Não, o ex-jogador... Ele é o ex-jogador de futebol? Ele é o ex-jogador. Ele é o ex-jogador. Júnior Maranhão. Ele jogou no esporte, jogou no Santa Cruz, no Pai Sandu. Só que ele é torcedor do Vasco, ele e o filho dele. Ele falou que nunca teve o prazer de jogar no Vasco, né? É. Aí ele falou assim, pô, mas eu posso escrever pra mandar pra você? Falei, pode. Escreveu. Tem até um vídeo, ele gravou ele e o filho dele, mandando uma mensagem pra mim, pra Friburgo. Olha, pra vocês que estão em casa, o Júnior Maranhão é este aqui. Esse aí. Não é? Ex-jogador do esporte. Ex-jogador do esporte. Isso. Temos aí... Olha, tem um cearense de Fortaleza. Ah, olha nós aqui. Foi em 2014. Em 2014. Um grande abraço para meu amigo Alex Moreira e para a cidade de Nova Friburgo. Marco Jubi, do Distrito Federal de Brasília. Olha, Alex, eu tô bastante impressionado. Isso aí. Isso aí foi no jogo Flamengo e Vasco e Manaus também. Flamengo, então, o Vasco ganhou 2x0. Então a gente mostra. Foi. Foi nesse jogo. Foi nesse jogo. E o Pablo lá em cima é flamenguista. É, ele é flamenguista. É flamenguista. Pablo, olha só. Gente boa. É, gente boa. Gente boa. Aqui. Um abraço para o amigo Vascaíno Alex Oliveira. E a foto de baixo dá para você ver que eles estão dentro do estádio, olha lá. É verdade. Está vendo lá atrás, olha lá. Estádio lotado. Lotado. Alex, você ganha, como a gente estava falando, você ganha presentes dos colecionadores. Estou vendo aqui dois livros. Você ganhou esses livros? Foi enviado para a Friburgo. Foi enviado para você. Eu falo que eu falo Friburgo, eu gosto de divulgar o nome de Friburgo. Eu entrei em contato com esse jornalista aqui, o Sérgio, e eu perguntei a ele, eu sou o único de Friburgo? Ele falou, você é o único de Friburgo que tem esse livro. Ele enviou para mim. É o Museu da Pelada. Ele tem um site e lá no site tem várias matérias, várias reportagens com ex-jogadores famosos como Carlos Alberto, falecido Carlos Alberto, Evaristo Macedo. E uma das minhas matérias está lá junto com essas feras lá no site deles. Contos da Colina, 11 ídolos do Vasco e sua imensa torcida bem feliz. Quem escreveu foi Ney Lopes, Maurício Murat, Luiz Mafeio. E o prefácio do jornalista Sérgio Cabral. O pai. O pai. Não, porque o filho se complicou. Agradecemos a Aníbal e Dolores. Tá, não, isso aqui é agradecimento. Pelo que eu estou vendo aqui, ele é um livro de crônica. Isso, de crônica, né? Aí o Museu da Pelada. Aí o rapaz, o jornalista falou, posso mandar para você, para sua coleção? Eu falei, pode, com certeza. Mandou o livro e a camisa. A camisa do Museu da Pelada. Tá aí a camisa? Tá aqui. Tá aqui. Mostra a camisa. Vocês mandaram a camisa e o livro, né? Do site deles. Esse livro aqui, se alguém quiser comprar o livro, procure nas livrarias. Contos da Colina, 11 ídolos do Vasco e sua imensa torcida bem feliz. É pela editora Oficina Raquel. Isso aí. E esse livro aqui, um escritor de Minas, José Nagley, ele entrou em contato comigo e falou se podia mandar para mim, entendeu? Eu falei, não, pode, pode mandar para a minha coleção, sim. Aí ele mandou, né? Ele escreveu aí. É autógrafo? Tem. Olha. Ele escreveu sobre a cidade dele dos anos 50 e 60, junto com a história do Vasco, nesse período de 50 a 60. Ao amigo Alex Oliveira Moreira, com um abraço e as saudações vascaínas do José Nagley. Ganã. Outubro de 2015. Lembranças eternas, histórias de São Lourenço e do Vasco nas décadas de 50 e 60. É muito importante também ressaltar um pouco a história do clube, porque as pessoas vão lembrando, só assim, tipo, dos anos 90 para cá. 80, né? 80, 90. Não sabe que o clube teve uma história, tem uma história, né? E é um clube de regatas, como... Essa aqui, essa camisa aqui... Como os demais, não é? Chegou para mim essa semana. Essa camisa aqui é um projeto... Você estava comentando sobre essa camisa... Esse projeto aqui é o seguinte, as crianças, tem quase 500 crianças, é Angela Diniz, tem quase 500 crianças no Brasil. Essas crianças, ela ganha caderno, lápis, mochila, apontador, ganha tudo. E se essa criança passar, se a criança passar de ano, ela ganha uma camisa oficial do clube, entendeu? E essa camisa aqui... É um estímulo para a criança poder estudar. Já é novamente ligando o esporte à educação. Isso. E essa camisa, ela não é dada, ela é só vendida. Eu que ganhei, entendeu? Ela só é vendida, ela não pode ser dada. Ela é exclusivíssima. Entendeu? Ela é exclusivíssima. Isso. Só quem faz parte do projeto... Por favor, mostra de novo. Você mostrou tão rápido a camisa. Ela é bonita. Entendeu? Projeto Coração Infantil. Isso. Essa camisa aqui, ela só é vendida. Entendeu? Ela é... Vasco e Educação Caminhando Juntos. www.coracalinfantiltudujuto.com.br Para quem quiser entrar no site... Isso aí. E essa camisa aqui, só eu que tenho aqui em Friburgo. Ela falou, não, só você que tem essa camisa em Friburgo. Eu só estou mandando para você, porque essa camisa só é vendida, ela não é dada. Não dá. Só é vendida. E as demais? Essa aqui foi a... Eu já até mostrei ela. Essa aqui foi a filha do Barbosa. Essa você não trouxe naquela vez. Não, não trouxe, não. Autografada, a filha do Barbosa, que mora em Santos. Ela entrou em contato comigo. Grande goleiro Barbosa. É. Foi goleiro da seleção. Foi nos anos 50. Na Copa de 50. Você sabe que o Barbosa falou uma... Tem uma frase, eu acho uma frase muito forte, que ele disse o seguinte, quando ele foi goleiro da seleção, que aconteceu o Maracanácio na Copa de 1950, ele disse que no Brasil a pena máxima que você pode pagar são 30 anos. Eu paguei uma vida inteira. Isso aí. Mas acho que ele já foi... Forte, né? É, fortíssimo. Aí a filha dele entrou em contato comigo, falou se podia mandar aqui para a Friburgo, autografada por ela, entendeu? Aí você... Lógico, né? Com certeza, pode ser. Pode mandar. O Barbosa foi goleiro do Vasco por quanto tempo? Quase uns 10 anos. Quase uns 10 anos. É, é um luxo, né? Porque hoje em dia, se um jogador fica 2 anos, 3 anos, 3 anos no clube... Foi até bom você falar que eu vou até pesquisar lá, mas foi mais de 10 anos. E essa aqui, o rapaz mandou para mim... Ele não mandou, não. Eu fui ao Rio, ele falou, quando estiver ao Rio, você vem aqui, eu quero dar para você essa camisa. O sentimento não pode parar. Aí eu fui lá receber com ele. Ele mora no Rio. Entendeu? Ele mora no Rio. E tem essa aqui, que eu vou te mostrar, que o rapaz mandou fazer para mim. Veio lá do Maranhão. Ele falou, posso mandar para o Friburgo? Vou mandar fazer para te entregar aí. Eu falei, pode. Está vendo? As duas paixões dele no Maranhão, São Luís. Vasco e Sampaio Corrêa. Ah, o Sampaio Corrêa. Está certo. Que vira e mexe, o Sampaio Corrêa aparece na Copa do Brasil. É. Aí ele falou assim, posso mandar fazer para você e mandar ir para Friburgo? Eu falei, pode. Pode mandar, sim. Ele mandou fazer essa camisa. Muito simpática. É. Mandou fazer e mandou para mim e para Friburgo. E essa aqui foi uma torcida organizada, que entrou em contato comigo. Ele falou, posso mandar para você? Aí em Friburgo? Eu falei, pode. Entendeu? Eu falei, pode mandar. A resenha vai caindo. Sou o único em Friburgo que tem essa camisa também. Ele falou, nossa, só estou mandando para você só. E com o Holmes Simpson. Isso. Que é o símbolo da torcida. Mostra, mano. Que é o símbolo da torcida. Mostra lá atrás. É o símbolo da torcida lá, entendeu? Aí ele falou, posso mandar para Friburgo? Eu falei, pode. E sou o único que tem essa camisa também em Friburgo. Então, os vascaínos de Friburgo também devem ficar ali. É porque para quem é colecionador, então... Para quem é colecionador, a história é outra. Com certeza. Caneca, você tem? Muitos. Caneca, copo, chaveiro. Tem várias. Muito mesmo. Alex, nós estamos chegando ao final de entrevistas. Quero agradecer muito a sua participação. Espero que você possa voltar para contar mais novidades. Você já veio falar da coleção, já veio falar agora de como repercute. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado mesmo. Prazer é todo meu. Quando você precisar, entendeu? É uma honra estar aqui no seu programa. Com toda certeza. Entrevistas terminam aqui e semana que vem nos vemos numa edição inédita. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Até lá. Estes e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.